Eu sou filho do mato, filho do vaqueiro, mais querido do sertão Eu selo meu cavalo, chamo ele nas poras e sai poeira do chão Eu vou pra vaquejada beber com a mulherada, hoje eu sou o patrão Hoje a mulher mais bonita que beber comigo é dona do meu coração Eu vou pra vaquejada beber com a mulherada, hoje eu sou o patrão Hoje a mulher mais bonita que beber comigo é dona do meu coração Eu vou, eu vou, vou chamar ela pra beber Hoje ela bebe comigo, esqueça o seu ex-marido, hoje é só eu e você Eu vou, eu vou, vou chamar ela pra beber Hoje ela bebe comigo, hoje nada é proibido, hoje nós paga pra ver Quero mandar um forte abraço ao meu parceiro Wesley Lima O príncipe sertanejo, direto de Capim Grosso, Bahia Valeu Wesley! Fá dos teclados, o swing do Brasil Eu sou filho do mato e filho do vaqueiro mais querido do sertão Eu selo meu cavalo, chamo ele nas poras e sai poeira do chão Eu vou pra vaquejada beber com a mulherada, hoje eu sou o patrão Hoje a mulher mais bonita que beber comigo é dona do meu coração Eu vou pra vaquejada beber com a mulherada, hoje eu sou o patrão Hoje a mulher mais bonita que beber comigo é dona do meu coração Eu vou, eu vou, vou chamar ela pra beber Hoje ela bebe comigo, esqueça o seu ex-marido, hoje é só eu e você Eu vou, eu vou, vou chamar ela pra beber Hoje ela bebe comigo, hoje nada é proibido, hoje nós paga pra ver Hoje ela bebe comigo, hoje nada é proibido, hoje nós paga pra ver Hoje ela bebe comigo, hoje é proibido, 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 hoje é proibido Eu já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Chama, chama, chama a mulherada pra beber com o bar dos teclados E dessa vez é no bar de trás, hein? Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás E a mulherada lá do Brás é muito louca Chega bebendo e vem me beijar na boca A minha conta tá lotada de dinheiro No cabaré eu sou o chefe do puteiro Eu não consigo viver longe das mulheres Esse boteco vai virar um cabaré Meu celular descarregou a bateria Porque eu só vou embora quando amanhecer o dia Eu já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, eu já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Puxa meu tecladista, direto dos Estados Unidos Fator Teclados, o swing do Brasil Forte abraço, meu parceiro William Pneus.com Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás E a mulherada lá do Brás é muito louca Chega bebendo e vem me beijar na boca E a minha conta tá lotada de dinheiro No cabaré eu sou o chefe do coteiro Eu não consigo viver longe das mulheres Esse boteco vai virar um cabaré Meu celular carregou a bateria E eu só vou embora quando amanhecer o dia Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás E a mulherada vai chegando, vai sentando E Fados Teclados só pagando Fados Teclados, o Swing do Brasil Fados Teclados, o Swing do Brasil Puxa meu tecladista, direto dos Estados Unidos, hein Eu tô bebendo no boteco lá do Brás E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu sempre falei pra você não reunir Com as suas amigas pra falar mal de mim Gente fofoqueira você tem que cair fora Você não acreditou e tá sofrendo agora Gente fofoqueira você tem que cair fora Você não acreditou e tá sofrendo agora Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Ela sempre fingia de ser sua amiga Pra se aproximar e prometer em nossas vidas Assim se aproximou, destruiu nosso amor Ela caiu fora e olha você como ficou Ela foi embora e olha você como ficou Assim se aproximou, destruiu nosso amor Ela caiu fora e olha você como ficou Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Quero mandar um forte abraço Quero mandar um forte abraço O meu parceiro Donizete Show! Fatos Teclados O Swing do Brasil Ela sempre fingia de ser sua amiga Pra se aproximar e prometer em nossas vidas Assim se aproximou, destruiu nosso amor Ela caiu fora e olha você como ficou Assim se aproximou, destruiu nosso amor Ela caiu fora e olha você como ficou Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu tô num bar bebendo E ela em casa chorando Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu tô num bar bebendo Eu tô num bar bebendo Eu tô num bar bebendo Ela em casa chorando Ela em casa chorando Há uma semana atrás Há uma semana atrás A gente estava nos amando Eu tô num bar bebendo 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 Eu tô num bar bebendo